Muito grande de dar um soco em ti, de guardar o celular e dar um soco em ti. Ah, você me deu um soco? Porra. Sim. Vou te mandar um convite. Só não sei se vai, mano, mas acho que vai sim. Olha aí. Puxa, o que que eu vou falar aí? O que? Você consegue ver isso aí? Um pavão. Opa, Zika. Salve, irmão. Salve, irmão.